Música Fala, fala pessoal, aqui é o KxGames, estou com mais um vídeo pessoal Então bora lá com mais um vídeo de Call of Duty Break Ops 6 Beta, rapaziada, estou aqui com mais uns vídeos das betas, mais um vídeo da beta do Call of Duty E eu vou estar trazendo aqui para vocês no canal, né, o vídeo que foram gravado, né, anteriormente Que estava sem tempo de postar e eu vou acabar postando agora para vocês estarem vendo a jogabilidade do Call of Duty Então rapaziada, se vocês é novo no canal, esqueça de deixar seu like, ativar o sininho e para não ter as notificações E bora para o vídeo, galera, né Estamos aqui jogando em dominação aqui, no modo direct Estamos aqui, né, dominando a área dos inimigos, né, e matando os caras também, né, matando também Peguei, ó, estou pegando muita kill, vocês estão vendo que eu estou matando geral aqui Estou pegando várias kill Tá bom jogar Call of Duty pessoal, tá muito bom Call of Duty Break Ops 6, parece que está quase melhor que o Modern Fire 3, parece, né Vai estar quase a mesma coisa, a jogabilidade E um jogo também, né, que vai ser lançado no Game Pass, né, vou falar para vocês mais uma vez O jogo vai estar de graça aí, 24 de outubro, né, desse ano E vai ter geral jogando O jogo vai ser bem jogado, galera, vai ser o jogo do ano também Vai ser o melhor jogo, né, comparado até agora Para bater de frente com o 3, né, o Modern Fire 3 Praticamente, na minha opinião, eu achei os dois melhores, rapaziada Não tem nem diferença, né A diferença do Break Ops é que a jogabilidade é muito mais rápida, né, do que no Modern Fire O Modern Fire 3, a jogabilidade é um pouco desacelerada Um pouco devagar Aqui é um pouco mais rápida, o Break Ops, né, porque é o Break Ops, né O Modern Fire é diferente, diferença O Break Ops e o Modern Fire é diferente também Um é mais lento, o outro é mais rápido Mas os dois são legais, pessoal Eu curti muito os dois, Scott Eu joguei os dois, né, eu estou jogando o Modern Fire ainda Também Tem vídeo também no canal, pessoal De jogando o Call of Duty Modern Fire 3 aí Se vocês quiserem curtir, eu vou deixar o link Abaixo na descrição aí, né Na playlist aí Tem um monte de vídeo Gravado Peguei, ó É bom tão gostoso pegar os caras daqui, pessoal Aqui é o melhor lugar de você ficar no mapa Melhor lugar Peguei três caras seguidos Um, que eu perder a vida Peguei miado, mas morri Peguei o cara miado, mas eu morri Mas pelo menos eu matei um também, né O que importa é a Kill Peguei, peguei, peguei Mosca não, filho Mosca não, moleque Peguei pelas costas também Pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui com o meu PC novo, galera Estou jogando no meu novo computador aqui Estou com o novo setup, né E agora vai ter muitos vídeos no canal aí Né, pra vocês que gostam de game Eu vou estar trazendo quatro vídeos por semana Aí no canal Eu vou trazer dois vídeos por semana Agora vou estar trazendo quatro vídeos aí pra vocês, né Estão assistindo E pra vocês aí, né, que gostam de jogo Vai ter bastante vídeo agora no canal, né Com o meu PC, né Agora vai facilitar muito mais Trazer vídeo pra vocês aqui Direto, né, diariamente Peguei dois caras aqui Vamos lá, né Será que vem mais um? Será que vem mais um inimigo aqui? Ah, ali um cara Aí, sniper Meu Deus, mano Tem um cara ali, era de sniper lá Eita, nóis Meu Deus, vem o cara por costas Vamos proteger essa área aqui O cara jogou granada O cara jogou granada Também o cara me matou, hein Meu Deus, vem pelas costas, velho O cara veio pelas costas, velho por trás Jogar uma granada aqui Será que pega alguém? Ele não pegou ninguém Mas eu matei um pelo menos Matei muita arma Eita, mano O cara de sniper matou de novo Vamos tentar tirar aquele cara de lá O cara não pode ficar lá, não Vamos tentar tirar aquele cara de lá, mano Tá muito folgado, pessoal Vamos tentar tirar ele de lá Cara, sniper é fogo, mano É fogo, cara O cara de sniper Fogo Só tem um monte de cara vindo, mano Tem ameaça aqui Meu Deus, o cara não morreu, mano Caramba Eu dei um monte de tiro no maluco Ah, pelo menos eu peguei dois de assistência de kill Batei um e peguei mais dois de assistência O cara não morreu, mano Também Na granada, pessoal Na granada, pessoal Peguei três na granada Peguei três de uma vez na granada, galera Que jogada, hein Nossa senhora, mano Que jogabilidade Cinco seguidos, mano Vai segurando Estou bem que estou gravando essa partida Estou segurando Caralho Peguei três na granada, mano Não veio outro e estragou o jogo Será que pego mais um? Será que pego mais um? Será que pego mais um? Ah Foi Pelo menos eu deixei miado Não pegou Mas pelo menos eu deixei miado Pelo menos eu deixei miado O Cosme matou Pelo menos eu quase deixei o cara miado Pelo menos O cara jogou granada aqui Tomar cuidado O cara jogou granada O cara lá, ó O cara lixo, mano O cara tem que extrair da parede O cara noob do caramba Vem, bota a cara aí, tio Bota a cara aí Quero ver se é bom mesmo Você não é bom Você é ruim Você é péssimo Voltou a cara O cara que se esconde é ruim De novo, de novo Mais um Agora matou Agora se arrombado matou Também né Eu tava com pouca vida Eu peguei, eu peguei captura e a área Captura e a área do inimigo Achei que tinha um cara aqui, hein? Meu Deus, achei que tinha um cara lá do sol Tinha um cara Tinha um cara Vamos capturar aqui, né? Capturamos GG A partida tá acabando, pessoal Tô não ganhando Tô não ganhando a partida Tem um cara lá, ó Tem um cara lá em cima O cara me matou por trás Vou dar uma granada aqui Dessa vez não pegou ninguém Dessa vez não pegou ninguém Porque acho que não tinha ninguém passando Dessa vez Começou o barulhinho aqui Do pedreiro trabalhando aqui, pessoal Pra atrapalhar a gameplay Botou um bom, um silêncio Silêncio aqui tá botando um bom, né? Agora tem uns caras trabalhando Matei dois e morri É bom que tamo ganhando, pelo menos O que importa é a vitória Tô não ganhando Pegou nem um de novo na granada Cara covarde, mano O cara botou a cara e se escondeu Meu Deus, não Era pra ter morrido Se ele tivesse Se fosse homem Era pra ter morrido Com uma raiva Como tô aqui Os caras vêm por trás, né? Peguei Os caras vindo nada, mano Não cuidava com os caras vindo por trás Se não se tiver aqui Peguei assistência Boa Assistência Boa Dei mais uma E tem mais um Um cara Ah Peguei Então, pessoal Vamos pra próxima partida Essa partida já está acabando Tá finalizando já E nós vamos Estamos ganhando, né? Estamos vencendo Estamos vencendo Ok, pessoal Estamos aqui em mais uma partida, né? Estamos aqui no mapa Skyline E que a partida anterior Foi boa Deu bom pra nós Nós vencemos Bora lá pra próxima partida Skyline E eu comecei morrendo Já comecei mal Já comecei super mal Comecei morrendo Comecei morrendo As árvores Morri duas vezes seguido ainda Morri duas vezes Aos Agora eu não matei nenhum Um Matou Deu uma kill Caramba Eu estou matando minha própria granada Los Que burro que eu sou, pessoal Eu estou matando minha própria granada Matei um Matei um, agora matei um Agora Vou matar um Peguei mais um, dois seguidos Caralho, mano Ai, mano, era pra ser três kills, velho O cara vem do nada, mano Tinha ninguém lá, pá O cara vem do nada Peguei mais um Terceiro kill, pessoal Terceiro kill Esse cara não morreu na granada Mas morreu por assistência, pelo menos Peguei minha arma nível 22 já, né Ocupei o nível da minha arma Nível 22 Aí sniper, ó O cara puxou o sniper já O cara já puxou a snipinha Dele Tava tão bom a partida, né Matei Vingança, vingança Batei na granada, pessoal Que que é isso, galera Batei na granada Batei na granada Um minuto por costa Vocês viram, né, pessoal Na granada O cara tava deitado, mano Batei com assistência Peguei com assistência Mal outro, mal outro Batei Batei, batei Vem, vem Cadê, mano Ah, peguei Peguei o cara miado ainda, mano Que que é isso Batei o cara com pouca vida Batei outro também com pouca vida Mas foi na assistência Mas pelo menos aqui Um contra também Matei com pouca vida Dois caras Um foi sem assistência E o outro foi com assistência Esse aqui eu peguei Solo Esse eu peguei solo Que que é Por trás Teve dois por trás Teve dois caras por trás O que que é isso Dois caras Eu tinha matado, mano Era pra me ter matado na granada Era pra me ter matado na granada Matei o sniper Matei o sniper Hehehe O cara não morre Meu Deus Ah, assistência 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 nesse jogo Ajuda muito, pessoal Também que esse jogo Tem assistência de kill Ajuda muito Tomara que o jogo Original também tenha Tomara que o jogo Global também tenha Assistência de kill Tomara que o jogo Global também tenha Também É só na beta Que é patria Tomara que tenha No jogo Completo Também Vamos falando Que esse vai ser O melhor código Pessoal Esse é o melhor Call of Duty Né Desse ano Desse ano Né Cada ano Tem um Call of Duty Novo Pessoal Call of Duty É que nem FIFA Call of Duty Lança todo ano Tem mil anos Que fica sem lançar um code Tem mil anos Call of Duty É que nem um Futebol Né Todo ano Todo ano Vocês vão ver Um code Novo Diferente De Battlefield Battlefield Não estava lançando Todo ano Que nem antes Antes não lançava Battlefield Todo ano Agora não está Mais lançando Sei lá O que aconteceu É o KIA Que deu uma parada De lançar Os BF Né Eu curto Muito pessoal Também Os BF Também Muito legal Também Mas eu prefiro Mas entre Code E entre BF Eu prefiro Call of Duty Call of Duty Pra mim É o mais clássico Eu prefiro Mais Call of Duty Pessoal Do que BF Mas Battlefield É legal Também BF É legal Eu posso Trazendo Também O jogo De Battlefield No canal Pessoal Se vocês Quiserem Deixem aí No comentário Se vocês Quiserem Jogo De jogo De jogo De jogo De um Death 2042 Eu tenho aí No canal Alguns vídeos Também Mas eu posso Trazer Um vídeo Recentes Pra vocês Se vocês Quiserem Deixa o like Aí Comentário Também Que sabe Pra me ver Eu posso Trazer Pra vocês Também Tentei Como eu jogo BF Rapaz Matei Um Aqui Tentei Como eu jogo Call of Duty Bom que eu estou em terceiro Essa partida Aqui Até que eu não estou jogando Muito mal Também Não estou jogando Muito bem Não estou jogando Nem mal Estou jogando Mais ou menos Como você diz Estou mais ou menos Mas o time nosso Estava empatado Olha o sniper Estou morrendo Estou morrendo Mais por Snap Está acabando A partida Será que Vai virar Será que Vamos virar A partida Pessoal Eu acho Acho que Pelo jeito Não Os caras Já estão Com 3 de vantagem Já Os caras Estão com 2 de vantagem Acho que dá tempo Ainda Mais uma skill Mais uns minutos E Bora lá Bora lá Vamos ganhar Vamos ganhar Falta mais um Mais um cara Meu Deus Ah mano Morri Morri Pessoal 98 96 Os caras Vamos ganhar Os caras Vão ganhar A partida Perderas Então Pessoal Estamos aqui Com mais uma partida De Call of Duty Play Call of 6 Estamos aqui No Skyline Novamente Aquela partida Anterior Perdemos Perdemos Por 2 de vantagem Não jogamos Muito bem A gente Jogamos muito bem Só que a gente Acabou perdendo Os caras Virou Né A partida Vamos tentar Fazer melhor Essa partida Agora Né Estamos aqui Jogando Jura de Morte Agora Skyline Estamos jogando Jura de Morte O cara Jogou uma granada Aqui Caramba Tirou metade Da minha vida Metade Da minha vida Foi pro saco O cara Vai sim Um cara Lá em cima Peguei mais um Peguei mais um O teu nível Da arma Boa O teu nível Da arma Aquele cara Era o pivô Mano Se eu não matei Aquele cara Aquele cara Era o pivô O cara Tinha que matar Ele Porque ele Era o pivô Da Jura De Morte Meu Deus Dois caras Tiram de mim E aí É difícil Dois caras Tiram de mim Complicado Complicado né Dois caras Tiram Peguei 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 Por mim Agora o cara Que me matou Tinha um cara Ainda bem Que eu voltei Pra trás Ainda bem Que eu voltei Pra trás Senão Não ia nem ver O que tinha um cara Lá Tem um cara Aqui Com certeza Mas vai brotar um Aqui Vai brotar um Vai brotar um Inigma Não sei Fica aqui Ah não vem ninguém Mano Quando eu tô aqui Não vem ninguém Saco O cara Jogou ranada De smoke Mano Boa Assistência De kill Ainda bem Que a assistência Me salvou O cara Jogou smoke Lá Mano O cara Me deixou Me deixou louco Jogou smoke Se não fosse smoke Teria matado ele Se não fosse smoke Dá uma raiva Quando os caras Jogam fumaça Mano Jogando Termobarica Achei que era inimigo Achei que aquele cara Lá era inimigo Cadê o cara O pivô Mano O pivô tá Tem que focar no pivô Pessoal Juro de morte Tem que focar Mais no pivô O pivô O pivô O cara Que tá Mais vermelho O pivô Sempre demora Pra morrer Pessoal Tem que ter mais vida O cara Que é o pivô Sempre tem Muito mais vida Do que Os caras Normal Da equipe O pivô Tá em cima Oh meu Deus Atirei no cara Da equipe Sem querer Pessoal Achei que era inimigo Os caras Tem mania De vir seco Assim E aí Pensei que era inimigo Cadê os caras Mano Os caras Tá pessoal Tô achando Ninguém mais no mapa Fiquei Cadê os caras Mano O mapa tá tudo Silencioso Não tem ninguém Andando Tá silencioso O mapa Parece Boa Peguei Ajudei o amiguinho A matar Foi assistência Dupla Foi double access Double access Double access Pessoal Double access People People Double access Tem Mais um Tem ninguém Aqui Outro 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 Ah mano O cara Matou Eu não queria Matar Esse cara Estamos ganhando De lavada Essa partida Aqui Vamos manter Tomara que não é ganha Morreu Nossa Quase o cara Ele matou Ainda Quase morri Eu matei o cara Mas eu quase morri Olha o juro de morte Está aqui Olha o juro de morte Olha o juro de morte Matei o juro de morte Matei o pivô Peguei o pivô Pessoal Vocês viram né Quando vocês pegam o pivô Vocês não têm mais ponto Quando vocês matam o pivô Vale mais ponto Do que matar Qualquer outro cara Qualquer outro cara Da equipe inimiga Como se mata o pivô Eita Agora o cara da minha equipe Que tem o pivô agora Ah não Tem o pivô também O cara do inimigo Nossa O cara Tira metade da minha vida Meu Deus Os cara Também não morre Também Ó mano A pistola Peguei na pistola Pessoal Peguei na pistola Tem o cara Pra cá Tá vermelho Aqui Tá O cara pegou A minha kill Roubando a minha kill O cara roubando A minha kill Roubei a kill Do cara Também Roubou a minha Duas Quintas Os cara Roubando o kill Na cara Dura Pra pegar Esse cara Na pistola Tô sem munição Não tem A minha arma É toda descarregada Minha arma Tem pouca barra Peguei na pistola Vitória É nóis Capazesada É nóis Galera Jogamos bem Boa time Jogamos bem É nóis Uau Que partida Insana Meu Deus Todo céu A partida Foi top A partida Foi louca Foi da hora Essa partida Aqui A partida Fez demais Gostei Essa partida Tem que eu Não joguei muito mal Eu não joguei Fiquei em quarto lugar Tá bom Ajudei aqui Ok pessoal Estamos aqui no Mato na Matei Equipe E estamos jogando aqui O mapa O mapa É um mapa Aqui É um mapa Da beta Também Está disponível Faz parte Da beta E eu upei E eu upei nível 22 Aqui Estou no nível 22 Pessoal Na beta Esse é o mapa que mais cai Também na beta Esse é o mapa que mais cai Tem que ir O cara lá O cara não morre 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 Jogando Estamos ganhando Estamos naquele pique Estamos naquele pique Peguei um cara Deitado Peguei um cara Deitado Nossa O cara me matou Não sei como O cara conseguiu me matar Eita Estou vendo Essa partida aqui Eu vou jogar mal Os caras Estão dando trabalho Deu assistência Eu recebi Jogando granada termobárica Jogando granada termobárica Pessoal Pessoal Estamos jogando mal Não é eu que estou jogando mal O time está carregando Trinta e oito Trinta e oito Trinta e seis Quarenta e trinta e seis Estamos ganhando Seis de vantagens Estamos ganhando Seis de vantagens Você está morto Você está morto Seis de vantagens Trinta e seis Nossa, uma cara que jogou de surpresa, jogou por trás. Tem cara aqui, parece, hein, mano, o cara veio aqui, assim, estamos ganhando, né, os caras estão querendo virar partida, acho que aparecendo aqui com os caras, os caras estão querendo virar aqui, partida, tomar cuidado, para eles não virarem, né, tomar cuidado. Pegar alguém, tem que pegar alguém, tem que pegar alguém, vem por trás, não pegou ninguém é granada, o cara veio por trás, hein, ah, mano, o cara não morreu, peguei pelas filhas, eu me sei atirar pelas costas, o cara não morreu, acho que tá pra cá, esse cara que fugiu tá pra cá, o cara que correu de mim era pra tá pra cá, galera, o cara que correu de mim, ah, não, me matou, pelo menos eu consegui matar o amigo dele que tava correndo, pelo menos eu consegui matar o amigo dele, tá acabando a partida, galera, os caras viraram a partida, eu tô acreditando, os caras virou a partida, pessoal, os caras virou de repente, távamos ganhando, agora não estamos ganhando mais, pelo menos tá bom, pessoal, ganhamos duas partidas, né, perdemos duas, né, tá equilibrado, o cara que matou com a sniper, morri de sniper, morri, tá acabando a partida já, né, tamo, 73 a 87, 83 a 87, esses caras viraram, viraram, viraram muito bem, né, partida, é, rapaziada, né, tá acabando, tá acabando a partida, né, então, pessoal, o vídeo foi esse, galera, né, espero aqui que vocês tenham gostado, né, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, ativa o sininho pra não perder notificações, né, pessoal, pra vocês receberem mais conteúdo como esse, né, no canal, também ativa o sininho aí, pra não perder notificações e fui, pessoal, até o próximo vídeo, né, e é nóis, galera, tá acabando a partida aqui, né, acabar a partida aqui eu vou encerrar o vídeo, aqui, né, vocês viram que ia jogar anterior, eu peguei dois caras seguidos, peguei um aqui de costas, tava moscando aqui, peguei, tava moscando, né, no brinco com os caras não, perdemos, então, pessoal, foi isso aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né, falou, galera, deixa o like, se inscreva no canal, pro pessoal, até o próximo vídeo, é nóis, rapaziada, jogada da partida, né, tem... E aí E aí